Deus te mandou pra mim. E se me perguntassem quem seria meu pai, eu te escolheria mil vezes. Porque de 10 vidas, 11 eu te daria. Você é meu herói, você é meu campeão, meu vencedor. Pois no dia que eu morreu, você ficou triste. E eu não sabia a dor que era perder o pai. Hoje eu reconheço. E eu sei que você ficaria triste de ver que eu estou. Mas acredite, eu sou o seu sangue. Eu sou a sua filha, eu sou o seu jeito. Eu sou você purinha. Acredite, eu sou forte em qual você era. E eu vou continuar sendo, não importa aonde você esteja. Porque você sabe a filha que criou. Você sabe os ensinamentos que você deixou pra mim. E eu vou segui-lo. E os meus filhos saberão quem foi o avô dele. E carregarão o seu nome. O seu sobrenome, do qual eu tenho orgulho de falar que eu sou cardoso. E o seu sequinho, do qual eu tenho orgulho de falar, que eu sou um pastor. Obrigado.